Salve, salve galera do canal MatPlayT do Games, sejam todos bem-vindos Vamos aqui, na mensagem do Free Fire aqui pra tá coletando todos os brindes da Independência do Brasil E vamos tentar coletar, tentar não, vamos coletar os 7 tíquetes de diamante que a gente tinha reservado aí já no Free Fire Vamos pegar o negócio do Miguel E vamos no Sorte Royale, a gente vai tá tentando pegar Se a gente conseguir né, antes a gente vai coletar as 3 caixas da guilda Essa aí é a minha guilda, MatPlayT e Teto E a gente vai tá tentando coletar no Royale Especial um dos dois personagens, beleza galera? A gente vai rodar primeiro aqui o Arma Royale É lógico que não vem nada que presta né, então é normal, a gente já tá acostumado Mas pra todo mundo que não está acostumado, se inscreva no canal e deixa aquele joinha, beleza? Pra tá ajudando o canal aí, a tá ajudando outros inscritos aí que possam tá vindo no canal Que a gente faz sorteio de GTA V e de diamantes de Free Fire, beleza? E agora a gente vai tá tentando pegar o Ouro Royale a gente não consegue, é meio difícil Mas só se eu gastar esses 6 mil ali eu consigo pegar aquela mulher No caso porque meu look ele tá quase chegando a 150 Aí ó, parabéns, você obteve um item raro Eu não tô muito surpreso não porque eu vou falar com você a verdade, viu? Eu pra pegar essas risquinhas aqui eu sou malado, viu? O bicho aqui pega rápido demais É só Deus mesmo, pra ter misericórdia E a gente vai tentar Eu queria pegar na incubadora Aquele estilhar, é o negócio da Do palhaço lá né, pra poder Completar, que eu já tenho 3 pedras né, mas eu não vou conseguir É meio difícil também É, a coisa mais difícil também é pegar aquele trem lá Da incubadora, mas fazer o que né Uma hora a gente consegue pegar, que eu já tenho 3 3 pedras e não consegui pegar nada até hoje, misericórdia E eu queria o palhaço, é melhor que aquelas armas que tinha lá, feia Ó, vem nada, 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 nada Só vem azar Ó, um salve aí pro canal EdGames Galera, se você não conhece o canal EdGames Dê uma olhada no Youtube aí, tem vários conteúdos aí de tutoriais E tudo mais Tem o canal Salva Vida Feliz Salva Vidas, é, Salva Vida Feliz E Salva Vidas Feliz No Youtube aí também, muito top Ele tá fazendo uma parceria no canal aí O canal EdGames, ele é um parceiro do canal Desde quando eu comecei o canal Então, se você não conhece Vai lá, dê uma olhada lá Se inscreve, o cara é o meu editor Praticamente, particular O cara me ajuda em tudo que eu preciso Beleza, é ele Quando eu preciso de algo Eu só mandar pra ele Que ele resolve o problema pra mim Porque ele é o cara dos problemas Então, eu mando os problemas pra ele Tô brincando Não é o cara do problema Vamos ver se a gente Eu quero esse cara, velho Se acha que é a Águia do Creplusco É Águia do Creplusco Agora não vem mais nada, não Já peguei um já Já era Sem chance E dê uma olhada aí, galera Também no canal Bibi Gamer Tudo maiúsculo Bibi Ângelo É Bibi Ângelo? É Bibi Ângelo É Bibi Gamer É Bibi Ângelo É Bibi Ângelo, então É? É Esqueci o nome É o meu canal Esqueci Então, galera Deixa o joinha aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E hoje tem o passe de elite Gratuito, velho Então não perca aí Pelo amor de Deus Faça login hoje Colete o passe E colete tudo Que você já pegou E quantos emblemas Que você já pegou Tem um 34 emblemas Então não vou pegar Nada Eu tenho 30 Mas tá bom, né? Melhor nada Do que nada, né? Essas duas caixas Eu odeio essas caixas Na moral Só vem 30 Me dá uma raiva Olha o pacote Vamos equipar ela Na Laura ou na Moco? Na Laura Não, na Moco Melhor Não A galera Podia fazer o evento aí Pra poder tá Trocando aqueles Tudo que fica no cofre Da gente sobrando lá Que não Não tem utilidade, né? Então podendo tá doando Pra outras pessoas Galera, ó Se você Ah, é Concorda aí Com o compartilhamento De Diamantes Deixa aí Nos comentários Até o próximo vídeo Fui Valeu, galera